Virgínia, por que que eu sinto tanta falta da minha mãe narcisista que me fez e me faz tanto mal? Essa sua dúvida é a dúvida de uma inscrita aqui do canal, vou responder essa pergunta no quadro, responde aí, Virgínia, seja bem-vindo e bem-vindo, bem-vinda e bem-vindo ao canal Como Superar Mães Narcisistas, estou feliz que você está aqui comigo, muito obrigada por fazer parte desse canal e vou responder a essa pergunta, mas antes eu peço para você se inscrever e clicar no sininho para você receber as notificações. Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui? Entra no meu canal do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link é o link do meu treinamento online Como Superar Mães Narcisistas, que está com 10% de desconto, aproveita, últimos dias, agarra essa oportunidade aí de fazer o treinamento com 10% de desconto, cupom de desconto Natal 10. Por que que você sente falta da sua mãe narcisista? Você que está aí no contato zero, no contato light. Qual o sentido disso, Virgínia? Por que que eu consigo sentir falta de alguém que me fez e me faz mal? Como isso é possível? Bom, isso acontece às vezes até em relacionamentos amorosos abusivos, gente. Que dirá a sua mãe, que é a sua maior referência humana, que é a primeira pessoa que você vê aí ao nascer, né? Que é a primeira pessoa que te alimenta, que troca a sua roupa, que você tem uma relação. Então, obviamente, você terá saudades, mesmo que ela faça coisas ruins com você. Tem algumas mães narcisistas, que elas são extremamente perversas, algumas são psicopatas. E dessas, muita gente diz, ai, eu não tenho nenhum pingo de saudade, não, dei graças a Deus. Mas a narcisista oculta, ela, sim, tem atitudes bondosas, mas, né, gente, não é real, né, é fingimento, né? Mas elas conseguem enganar as pessoas, enganar até os próprios filhos, enganar até os próprios filhos. E aí, hora ela vai ser boa, hora ela vai ser ruim, hora ela vai ser boa, hora ela vai ser ruim. Por isso que você sente saudade. Não só porque é esse vínculo materno, é esse vínculo de ser mãe, mas da pessoa em si, que ora te tratar bem, ora te tratar mal. Muita gente não sabe, mas a minha mãe narcisista, ela é oculta e eu, sim, sinto saudades dela. Como assim, Virginia? Ela já fez isso, isso e isso com você? Você já contou como você sente saudades? Porque, hora, ela era legal. Minha mãe narcisista é uma pessoa extremamente simpática, amicíssima, divertida, uma mulher cheia de sorrisos. Então, ela era uma pessoa engraçada. Então, esse humor que ela tem, eu sinto falta. Quando eu ficava doente, gente, ela era a primeira a me socorrer. Ué, uma mãe narcisista? Pois é. Pegava o telefone, ah, tô aqui na casa de Virginia, ela tá passando mal de novo, né? É, vive, doente, né? Tô aqui ajudando a Virginia. Se eu ficasse com uma gripe, ela era a primeira a vir na minha casa fazer uma canja de galinha, pra mim, muito preocupada. E isso confunde demais a vítima. Mãe narcisista oculta. Ao pé que ela ajuda, ela atrapalha. Ao pé que ela fala mal, faz campanha de informatória, ela vem fazer canja de galinha quando você tá com uma gripe forte. Entende a confusão que é na nossa mente? Então, eu não tenho vergonha de dizer, gente. Sinto saudades, mas eu me amo, né, meu amor? Hum, hoje eu me amo. Não me amava antes, hoje eu me amo. E, ó, autopreservação. Eu posso amar a minha mãe narcisista, posso morrer de saudade. Mas eu sei que o convívio é impossível. Eu sei que ela me odeia, eu sei que ela não me ama. E eu sei que não faz sentido nenhum reatar essa relação, por mais que eu já tenha a perdoado. Autopreservação, autoamor, não dá, né? Então, envio boas energias, faço minhas orações, peço Deus, clemência, misericórdia, né? Pra que Deus a perdoe. Deus me perdoe também, porque eu também erro, entende? Mas contato, não. Mas nem por isso eu não sinto falta. Às vezes eu sinto, né? Principalmente no início. No início, não. No início eu tinha muita raiva. Depois que você passa pelo processo de cura, que você trabalha o perdão, aí você tende a dar uma balançada no ruvere, né? Se você não tiver com os pés firmes na decisão que você tomou, você tende a cair no ruvere, né? E eu sentia falta, né? No início do contato zero eu ficava preocupada se estava tomando remédio, se tinha que ir no médico, porque é idosa, piriri, pororô. Mas ela dá um banho de saúde em mim, né? Nossa, muito ativa, né? E não tem já vencer um monte de doença. É aquela narcisista. Uau, não tem doença que me pega, não tem coronavírus, não uso máscara, né? Então, depois eu falei, gente, eu é que não tenho saúde perto dela, né? Pra que eu vou me preocupar? Passei essa fase, depois veio o processo de cura, depois veio o processo de perdão. E de vez em quando bate uma saudade. Mas nem por isso eu caio no ruvere, que também ela nunca mais fez, né? Porque ela já me descartou, com a graça divina, né? Já me descartou. Mas, é... O que eu posso fazer, né, gente? Só desejar boas energias, fazer o ponopono, rizar, orar, pedir a Deus, pedir a Jesus. E distância, né? Eu primeiro, depois ela, né? E eu sei que a relação não tem jeito. Mas é normal sentir falta de quem nos causa dano. Principalmente quem é um codependente. Sabemos que a codependência, gente, é um tratamento pra vida inteira. Eu era codependente da minha mãe narcisista. Então, eu estarei em tratamento o resto da vida. Mas hoje não dependo mais dela emocionalmente. Mas entende que sim, você pode sentir falta dela. Não tem nada de errado. Não tem... Não precisa ter vergonha, não tem vergonha de dizer isso. Não há mal nisso, né? Afinal, você é filha e filho, né? Então, pode acontecer, tá? Mas por que você sente? Porque é um elo de mãe e filha. Por mais que ela não tenha amada, não tenha te tratado bem, a referência do ser humano, o ser humano é programado pra receber amor incondicional de alguém. E a gente é enganado, né? Quando estamos crianças, quando somos adultos e ainda não descobrimos o narcisismo. Então, há uma programação aí na nossa inconsciente de que a nossa mãe é tudo na nossa vida, né? Por isso que há essa falta. Mesmo essa pessoa sendo uma pessoa que te causa dano e dor. Essa falta é porque é a sua mãe, viu? E porque você também foi treinado para sentir falta da sua mãe. Ela treinou a sua mente pra você pensar que você não consegue viver sem ela, né? A meia estudo na sua vida, né? Que ela treina o filho pra pensar assim que você vai morrer se você, né? Iniciar contato zero, se você descartar, se você não quiser mais contato com ela. Ela te programa mentalmente pra você acreditar nisso, né? Cabe a você se despertar e não cair. Louvrem, não ser tentado e tentada a se colocar em segundo plano e atender a expectativa da sua mãe narcisista se submetendo a abusos. Pra isso, tem o treinamento como superar mães narcisistas. Lá eu dou o passo a passo de tudo. Pra você fazer o desligamento emocional, o luto da mãe narcisista, pra você saber lidar no contato zero, pra você que mora com a mãe narcisista, mais do que saber lidar com isso tudo. Eu levo cura emocional através da cura da criança interior, da automaternagem. Você aprende a vencer a síndrome da boa menina, aprende a vencer a codependência. Tem os 12 passos pra você vencer a codependência. Tem também bordas e limites nas relações. Autoamor, que é um treino. Autoestima. Uma vida maravilhosa te esperando, mas você precisa tomar a decisão de querer cuidar de si mesmo. Não basta você ficar aí, ó, craque no assunto narcisismo. É bom, né? Porque você fica atento aí aos narcisistas, que não tem só a sua mãe narcisista. Mas e daí? Além disso, você precisa também se curar. E eu desejo que você se cure. Aproveita aí o cupom de desconto, vou deixar aqui na descrição. Me segue lá no Instagram, virginia.coz, e tô sempre postando lá pra vocês. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.